Oi, oi, meu bem! Tudo bem com você? No vídeo de hoje eu vim trazer um Arrume-se Comigo pra Festa Junina, então fiquem ligadinhos aí no vídeo. Vou começar hidratando o meu rosto. Esse aqui é um creme facial de colágeno e ele é ótimo. Ele deixa a minha pele bem sequinha, não fica um aspecto oleoso, sabe? Ele estimula o colágeno e eu amo isso. Não é tanto assim igual alguns produtos que tem um ativo mais forte, mas esse aqui também já ajuda bastante. Eu gosto muito de usar ele. Agora vamos partir para a maquiagem. Vou fazer a minha maquiagem que eu uso pra sair mesmo, né, porque Festa Junina é uma festa. Então vou iniciar passando a minha base, essa daqui que eu vou usar, da Fenty Beauty. ela é bem levinha, ela também não é aquele rebocão, sabe? Eu amo isso nessa base. Parece que você tá com pouca coisa no rosto, porque apesar de ela ser uma boa base que cobre bem, ela também não cobre 100%, sabe? Ela cobre a olheira, essas coisas, mas tem algumas manchinhas que ela deixa bem natural. E eu gosto disso. Mas ela também constrói camadas, já vi isso nela, então caso você queira construir camadas, vai tampar bem as manchinhas do seu rosto. Nem parece que eu tô usando muita coisa, né? Amo isso nela. Esses dias me deu uma bolinha aqui, gente, eu não sei do que foi. Uma bolinha vermelha. Eu acho que algum bicho me picou e demorou muito pra sair, porque já tem uns cinco dias que tá no meu rosto e nada de sair, então não é pernilonga, é outro bichinho. Tô olhando pra ali porque é onde tá meu espelho. Gente, já tô atrasada. Não é um arrume-se comigo, né? Quando a gente não tá atrasada. Brincadeira. Mas, nossa, toda vez, a maioria dos vídeos aqui de arrume-se comigo, eu tô atrasada. Então, vamos agilizar aqui e partir pro próximo passo. Vou selar minha pele agora com o pó compacto. Passei. E vou preencher minhas sobrancelhas. Gente, troquei aqui de luz. Coloquei a luz meio amarela e meio branca, porque eu tava me sentindo muito branca. Agora vou passar a minha paleta de sobrancelhas. Eu usei essa daqui da Ruby Rose. Eu tive que recomprar a minha, porque a outra já tava acabando, então eu comprei essa daqui. E já vou preenchendo aqui as falhas da minha sobrancelha. Gente, eu tenho um look hoje muito lindo. É roupa nova que chegou pra mim. Inclusive, já gravei videozinho, ela é lá da Shein. Então, vai sair logo, logo pra vocês aí no canal. Ai, tô super ansiosa pra usar. Eu achei muito linda as peças, sabe? Só a saia que não é peça da Shein, que eu já tenho ela há um tempo. Mas a blusa e uma meia calça que eu comprei é de lá. Então, vocês já vão ter meio que um spoiler aí. Porque essa meia calça tá todo mundo usando ela. Então, vocês provavelmente já devem saber qual é. Gente, minha namorada acabou de chegar. Será que eu já estou atrasada? Acabei de começar a fazer a maquiagem. Meu Deus. Meu Deus. Vamos continuar. Agora, eu vou partir pra área dos olhos. Eu vou passar uma sombrinha marrom bem clara. Deixa eu pegar um pincel isso daqui. Vou passar uma sombrinha marrom só pra dar aquele disfarce mesmo. Só assim, gente. É assim que eu gosto de fazer meu olho. Porque eu nem sei fazer tanto, sabe? É bem pouca coisa no olho. É a mais difícil que eu acho. A pele eu acho tão fácil, mas o olho eu tenho uma dificuldade. Então, eu prefiro optar por essas cores que dão menos trabalho. O azul, uma vez, deu tanto trabalho pra fazer. Eu não sei nem como que eu consegui. Porque a sombra azul é uma das mais difíceis. Azul e vermelho eu acho que são as piores pra fazer maquiagem. Mas ficam lindas também no final. E o olho ficou assim. Agora, vamos passar o contorno. Passar daqui pra baixo. Não tão baixo, tá? É quase linha reta. Mas, ó. Começa daqui pra... Ficar mais forte aqui nesse início. Eu amo festa junina. Vocês gostam muito? Eu amo todas as comidas, sério. Eu só não tomo quentão, porque eu não gosto de canela. Mas o resto, eu como tudo. E hoje eu vou comer muito, muito, muito. Tudo que tem direito. Contem aí pra mim qual a comida preferida de vocês de festa junina. Quero muito saber. Porque a minha, por exemplo, é pastel, gente. Eu amo pastel. E canjica também. Porque pastel a gente ainda come fora de época, né? A canjica é mais na época. Então a canjica é uma das minhas preferidas. Porque todas eu gosto. Agora eu vou passar o rímel. Eu usei esse aqui, da Boca Rosa. Ele é ótimo. É meu volumão. E ele dá um efeito muito bom nos cílios. Deixa bem grande, sabe? Parecendo de boneca mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora, tirar o excesso de base da boca. Olha só, gente, já dá uma diferença, né? Porque a boca tá toda coberta de base, aí passa um pouquinho de algodão pra retirar, já fica bem bom. Agora eu vou passar só um lip tint, não quero passar batom. Eu vou reaplicando ao longo da festa, eu vou passar um gloss mesmo, lip tint não achei. Acho que eu esqueci em algum lugar, ou tá na minha bolsa. Olha só. Vou fazer uma trança de penteado, o que vocês acham? Pedi pra minha mãe, na verdade. Porque faz muito tempo que eu não faço uma trança, viu? Gente, vamos escolher a roupa primeiro, porque minha mãe tá tomando banho e ela que vai fazer a trança em mim. Ela faz bem boa. Então, enquanto isso, vamos escolher no look, que eu já escolhi, né? Olhem só, que coisa mais linda. Só assim vocês já acham também, né, gente? Olha que gracinha. Comprei essa blusa aqui, ela é lá da Shein. Olha só como ela é linda. Eu queria colocar aquelas camisetas brancas por baixo, que tem a golinha. Tem a blusa branca, eu quero muito comprar uma pra usar. E vou colocar ela, essa saia aqui, olha só, branca. Muito bonita. E por baixo da saia, vou colocar essa meia calça aqui, que vocês com certeza já viram. Ela é lá da Shein também. E olha por dentro, ela é bem quentinha. E no corpo, ó, fica parecendo que é a pele. Tá vendo? Nos pés, vou usar esse coturno aqui, gente. E vai ficar lindo. Infelizmente, tive que trocar a opção da saia por esse short aqui. Vou ver como que fica, porque a saia ficou horrível, gente. Não gostei. Não combinou com o look. Olhem só como que é a meia calça, que linda. Parece que é a pele, né? Mas não. É dentro dela que é amarelinho. Eu mostrei pra vocês. Olha só, pessoal, como ficou. Amei, assim. Ficou bem melhor, né? O que vocês acharam? Eu nem mostrei pra vocês como que tinha ficado. Mas por ser justinho, com essa blusa não combinou muito. Então, olhem só. A estampa é linda, né? Essa daqui. Acho linda. Shortinho jeans. Nos pés, a bota. E meia calça. Chegou a minha mãe. Ela vai fazer minha trança, pessoal. É mais pra trás. Há muito tempo que eu não faço. Você tem aquelas liguinhas transparentes? Tem. Então, não sei onde é que tá. Tchau. 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 O peito tá lá na frente. Quando chegar, a gente vai fritando alguns pastéis, aí depois que eu vou pôr os bolos lá, porque o bolo pode esfriar, as outras coisas que não. Tem maiores comidinhas, gente. Acho que eu vou pôr essa daqui, ó. Tá bom, combinou com a blusa. Segura. Improviso, gente. Que é bem vida real mesmo, viu? A gente não achou as liguinhas, também tinha um saco de liguinhas, mas agora mesmo... Pois é, não sei onde foi parar. Comprei um monte, tinha mais de cem liguinhas no pacote. Mas aí a gente criou aqui uma condição. Pessoal, voltando aqui, porque eu acabei esquecendo de passar o blush. Então, pra finalizar, só falta o blush. E o meu é um da Mary Kay, que ele é lindo, gente. Ele é meio que uma cintilância dourada. E ele é bem rosinha, sabe? Vou mostrar pra vocês no flash aqui. Olha só como ele é lindo. Eu amo ele. Fica muito bonito. E eu acredito que ele combine em todos os tipos de pele. Dá mais branquinha, a pele bem negra. E o look ficou assim, pessoal. Coloquei esses acessórios aqui também, ó. A pulseira, os brincos e esse colar aqui. E o look foi esse. O que vocês acharam? Eu amei. Coloquei a bota, a meia calça, esse shortinho preto e essa blusa. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E antes de sair, deixa o like, se inscreve no canal e ative as notificações pra não perderem nenhum vídeo daqui. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.